Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá ficando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto tá ficando claro Que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus rolê pra te esquecer e volto E cada vez pensando mais, mais, mais de mim não sai Mais, mais, é uma pra frente e dois pra trás Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Ou nega, 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 volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Rejeça o trigueiro gravando tudo ao vivo, papai Leozinho pegada, pegada mais envolvente do Brasil Ohô, meu vaqueiro Isso é o Leozinho pegada, papai A pegada mais envolvente do Brasil Alô Leandro, tamo junto Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por que? A vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Quem ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Vou dar de volta o seu amor pra mim Abre o paredão Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Já faz mais um ano que você foi embora Estou sofrendo, meu coração chora Parece que o mundo desabou sobre mim Tudo é solidão sem você aqui Por que? A vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Quem ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Vou dar de volta o seu amor pra mim Por que? A vida tem que ser assim Eu longe dela e ela de mim Eu não mereço sofrer assim Foi você Quem ensinou meu coração a amar E mais depois fez ele chorar Vou dar de volta o seu amor pra mim Abre o paredão Abre o parceiro Clédio Salmeira Tamo junto, meu papai Esse é o vaqueiro apaixonado, hein Abre o parceiro Clédio Salmeira Brasil Brasil pegada, papai Brasil pegada, gravando ao vivo, papai A pegada mais envolvente do Brasil E seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se tá afim, eu vou lhe dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu E seu olhar não nega quando a gente se encontra Você de cabeça se entrega sem querer Você de cabeça se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se tá afim, eu vou lhe dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas na verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Meu parceiro Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha, Minas Gerais Tamo junto Alô Matheus, tamo junto meu parceiro Bahia Homenagem minha Bahia Dá o seu empregada As vezes me lembro do tempo que eu era criança Que coisa boa era aquela festança Que me chamavam para cantar Me lembro das festinhas da escola Vinha chegando aquela hora Bem cedinho estava lá O povo me aplaudia E de tanta alegria Começaram a chorar Minha mãe sempre dizia Filho tenha fé em Deus O dia você chega lá Fui seguindo meu destino Era um pequeno menino Que sonhava sem parar A fé e a esperança Fez o sonho da criança O dia se realizar Eu nasci No interior da Bahia Terra de muita alegria De um povo acolhedor Terra de muita beleza Que linda é a natureza Obra do nosso senhor Terra de muita alegria De um povo acolhedor Terra de muita beleza Que linda é a natureza Obra do nosso senhor E se ela se o pegara gravando ao fim Papai A pegara mais envolvente do Brasil Virei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha De tantas vezes menti Te enganei demais Por isso teve fim E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo Que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de ex Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo Que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de ex E sem você do lado Tá tudo errado Será se ela se o pegara falando De amor Papai A pegara mais envolvente do Brasil Pirei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha De tantas vezes menti Te enganei demais Por isso teve fim E sem você do lado E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo Que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de ex Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo Que a gente fez Estou me acostumando Com minha vida de ex E sem você do lado Tá tudo errado Se eu nasci o pegara papai Gravando ao vivo G.S. Tigueiro Tamo junto papai Toda rapazinha Na massa da minha bairra No meu nordeste E se eu nasci o pegara Tá pegando mais um O ouvinte do Brasil Papai E a sucessão De um toque E tá mandando Esse olhinho Por quê? Sabe que eu tenho compromisso Meu status Tá valendo o quê? Quer pôr o meu amor em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Não vingou Nosso amor Agora tá achando Que é só chamar Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanarina e vem Igual ela só uma Igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Nanarina e vem Igual ela só uma Igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Nanarina e vem Igual ela só uma Igual você tem cem Se quer ver eu trair meu bem Nanarina e vem Igual ela só uma Igual você tem sempre E tá mandando esse olhinho porque Sabe que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Quer pôr o meu amor em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou, não vingou Nosso amor Agora tá achando que é só Chamar, vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual você tem sempre Se quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual você tem sempre Se quer ver eu trair meu bem Nanari nem vem Igual ela só uma Igual você tem sempre Se quer ver eu trair meu bem Na Nari nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem Música Isso é o Alcim, pega ela gravando ao vivo, papai A pegada mais envolvente do Brasil Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já faz mais de dois dias, não consigo esquecer ela Vixe, que doideira o que está acontecendo Quando ouço o nome dela, meu corpo fica tremendo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozinho tá querendo um pin Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozinho tá querendo um pin Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozinho tá querendo um pin Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozinho tá querendo um pin Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já faz mais de dois dias, não consigo esquecer ela Ô bicho, que doideira o que está acontecendo Quando ouço o nome dela, meu corpo fica tremendo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozão tá querendo um beijo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozão tá querendo um beijo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozão tá querendo um beijo Thaís, Thaís, fica comigo de novo, o Leozão tá querendo um beijo Meu parceiro Pedrinho de Jogaçones, o moral de Brasília, rapaz Isso é o Brasil, pegada falando de amor, meu filho É na pegada do Roqueiro, a pegada mais envolvente do Brasil Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada Cê viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Isso é o Brasil, pegada falando de amor, papai Alô, parceiro Gideon, tô junto Empurra que é sucesso Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada Cê viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Isso é gesto, trigueiro gravando ao vivo, papai Mais um sucesso Parceiro Vitor Fernando Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho por cada um bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh 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 Venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh oh, 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 oh oh oh, oh oh oh, oh 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 Obrigado.